Música Estamos aqui, é para apurar, é apurando, para poder atravessar, estamos aqui, é para trabalhar, a entrega já foi feita, vamos nos apresentar, estamos aqui, é para trabalhar, a entrega já foi feita, vamos nos apresentar, está trabalhando, para apurar, está apurando, para poder atravessar, está trabalhando, para apurar, está apurando, para poder atravessar, está trabalhando, 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 para poder atravessar, Trabalhando para apurar, é apurando para poder atravessar, é trabalhando para apurar, é apurando para poder atravessar. A estrada é essa, irmão, o seu caminhar, o que anda com a verdade, o pai ao lado está. A estrada é essa, irmão, o seu caminhar, o que anda com a verdade, o pai ao lado está. A estrada é essa, irmão, o seu caminhar. A estrada é essa, irmão, o seu caminhar. A estrada é essa, irmão, o seu caminhar. A estrada é essa, irmão. A estrada é essa, irmão. A estrada é essa, irmão, o seu caminhar.